Toda essa discussão não é sobre identidade É sobre violar contratos de consentimento Sim, o mundo acabou e nós ficamos Se te serve de consolo, eu fiquei também Mas quando você pensa que não pode ficar pior Eu venho pra te dizer que pode sim Era uma vez um homem que se tornou uma mulher E essa mulher adotou o nome de Roxane Tico E essa nova mulher se inscreveu em um aplicativo exclusivo para mulheres Afinal de contas, ele é mulher O problema é que foi identificado que ele era um homem E ele foi excluído do aplicativo Ele se sentiu discriminado E o que aconteceu? Ele processou Saul Grover, que é a CEO fundadora do aplicativo E ganhou Que vem os mates Claramente vai fazer muito sucesso no aplicativo Se você pensou que essa que era a tragédia, não É um pouco pior Esse caso, embora tenha acontecido lá na Austrália De que lado do mar apontou? Esse caso, embora tenha acontecido lá na Austrália Afeta diretamente a vida das mulheres no Brasil E hoje eu vou te contar porquê A Batalha de Edição aconteceu na Austrália Mas ganhou destaque em muitos países Sob a hashtag Tico vs Giggle Giggle porque é o nome do aplicativo Giggle for Girls Giggle era um aplicativo para mulheres Não apenas para relacionamento amoroso Era um lugar para achar parceiras para rachar aluguel Compartilhar carros, companheiras de férias Amizade em geral O aplicativo foi fundado por Saul Grover Que trabalhou como roteirista em Hollywood por anos E que depois de ter sofrido muito assédio lá Resolveu criar um aplicativo exclusivo para mulheres Aparentemente mulheres não podem ter espaços exclusivos para mulheres hoje Mas homens que alegam que são mulheres Podem fazer passeatas e ter placas como essa Se você não sabe o que é Tuff Me siga lá no Instagram Porque tem muitos vídeos que se você não me conhece de lá Você está perdendo Esse aplicativo tinha uma tecnologia Um software que escaneava o rosto da pessoa E eliminava os homens Mas claramente era uma tecnologia falha Porque permitiu que essa pessoa entrasse Eu nunca vou entender como esse aplicativo é novo Porque evidentemente existem homens Que quando resolvem se apresentar como mulheres São um pouco mais, digamos, passáveis Mas nesse caso É um dos mistérios da minha vida Que eu jamais vou entender Como foi que essa tecnologia não conseguiu identificar Bem, o fato é Em algum momento ele foi identificado, removido E foi aí que ele resolveu abrir um processo contra Saul Grover E ele alegou até mesmo pensamentos suicidas Sim, ele alegou pensamentos suicidas Porque não conseguiu entrar num aplicativo Parece meu filho chateado porque não conseguiu descascar a banana Essa disputa claramente dividiu a internet Entre aqueles que acham que o sexo biológico é um marcador científico importante para a espécie humana E que creem que espaços privados separados por sexo devem ser protegidos Eu estou nesse grupo E aqueles que possuem a crença metafísica de gênero de que é possível assim o corpo errado Que é possível você ter uma identidade de gênero mágica incompatível com o seu sexo biológico Se alguém pensa que é mulher, logo é mulher Por quê? Porque palavra cria realidade Logo o simples fato de eu me sentir como uma mulher faz com que eu me torne homem E é claro, uma vez sendo mulher eu tenho acesso às estruturas legais oferecidas exclusivamente às mulheres Criando uma série de repercussões em diversas esferas sociais Desde os esportes e espaços privados como vestiários e banheiros Alas de hospitais, mesmo a manipulação da língua O calabouço é sem fim Obviamente cria-se uma série de conflitos de direitos Quando a identidade de gênero é colocada como prioridade para organizar a vida social A despeito de sexo biológico Porque, por exemplo, qualquer homem autodeclarado mulher Poderia então ter acesso aos espaços privados das mulheres Colocando as mulheres em insegurança A segurança das mulheres, a dignidade das mulheres, a privacidade das mulheres Vale muito pouco nos dias de hoje Porque os sentimentos frágeis de homens confusos precisam ser protegidos Toda essa discussão não é sobre identidade É sobre violar contratos de consentimento O juiz disse que sexo é modificável Sim, sex is changeable, foi o que ele falou E aqui, senhoras e senhores, foi o exato momento que nós entendemos O que esse juiz estava fazendo ali Quando um juiz fala isso, ele está literalmente empoderando outros homens A entrarem nos espaços femininos e alegarem que são mulheres E a história mostra que homens que forçam a entrada em espaços onde claramente não são bem-vindos Tendem a ser os piores tipos de homens A palavra predadores me vem à mente A palavra predadores me vem desde o final Homens não fariam isso. Sol Grover disse a seguinte frase. Não conseguem perceber qual é a rivalidade, qual é o conflito. Imagine você dentro do banheiro, pelado, trocando de roupa, acabou de malhar, acabou de tomar um banho e se depara com um homem entrando no banheiro. Se você não vê problema nisso, você está além de qualquer estágio de recuperação. Você é um caso perdido. Se você não vê problema num time feminino ser composto por 5 homens biológicos e obviamente esse time ganhar o campeonato sem sequer perder uma única partida, roubando o lugar de 5 mulheres talentosas, obviamente colocando mulheres em risco e tornando o esporte obviamente menos justo. Isso é o que acontece quando se resolve fazer justiça social ignorando a realidade, ignorando a verdade, ignorando os fatos, ignorando a ciência. Toda essa dinâmica de justiça social está emburrecendo as pessoas porque elas não conseguem observar as coisas nítidas que estão diante dos seus olhos. Porque mentir virou um ato de bondade, ignorar os fatos virou um ato de bondade. E porque os fins justificam os meios, a gente pode cometer injustiça contra as mulheres desde que estejamos protegendo homens oprimidos. Eu acho o seguinte, as pessoas têm o direito de acreditar no que elas quiserem. Se você acredita que existe gênero fluido, se você acredita que é possível você ser um demi-bissexual, se você acredita que existe boiceta, se você acredita que existe pansexual, se você acredita que um homem pode virar mulher, que uma mulher pode estar presa no corpo de um homem, se você acredita em tudo isso, é um direito seu. A Xuxa acredita em duende e ela está por aí vivendo até hoje. Mas a lei deve refletir a realidade, ela não deve refletir as crenças metafísicas das pessoas. E em realidade, sexo biológico é um marcador importante, que é comprovável, largamente documentável ao longo da história. Ao passo que identidade de gênero não. Qual a evidência para a identidade de gênero? A resposta é... porque eu quis. Uma pausa para dar um oi especial a todas as pessoas que não me conheciam e estão assistindo ao vídeo pela primeira vez. Eu sou a Nini Borges, eu também estou no Instagram, no Twitter e no Substack, se você gosta de ler. Se você gosta do meu trabalho e pode e quer apoiá-lo, por favor, entre no meu Patreon e veja de que forma você pode colaborar. Não existe hoje nenhuma evidência para a existência de uma identidade de gênero. Um dia, um grupo de pessoas alocadas em departamentos de estudos de gênero das ciências sociais resolveram validar as suas próprias tareas e problemas mentais e disseram em voz alta. Existe identidade de gênero? Alguém tomou nota? Um minuto, estou anotando. Pronto, agora temos por escrito. Identidade de gênero existe. Vai estudar. Sexo biológico e gênero são coisas diferentes. Sim, são diferentes. Um existe, o outro não. Toda essa ideia de identidade de gênero é uma verdade que já nasceu pronta. Nunca passou pelo crivo de nada. Nunca, nunca passou pelo crivo de nada. É porque pessoas do mundo corporativo, pessoas que estão estimulando essa agenda e que querem substituir sexo biológico por gênero, estão empurrando essa conversa. Do contrário, não teria feito sucesso. Eu discuto muito transumanismo lá no Instagram. Me siga lá para você acompanhar várias outras histórias que eu ainda não abordei aqui. A verdade é que a identidade de gênero é um negócio meio chicó. Não sei. Só sei que foi assim. A verdade é que essa mudança de paradigma de sexo biológico para a identidade de gênero abre um vórter que engole todas as estruturas legais que hoje existem baseadas em sexo. E obviamente afetam as experiências sociais que nós temos no dia a dia. Homens passam a demandar documentos legais que digam que são do sexo feminino. Homens demandam entrar nos nossos espaços. Homens demandam competir nos nossos esportes. Homens têm a capacidade de cometer crimes sexuais, estuprarem, em muitos casos, inclusive crianças, pedófilos, e serem alocados em prisões femininas porque ela é ela. E para surpresa de zero pessoas, quando vão para prisões femininas, estupram as detentas que dividem cela com eles. Você sabia que na Espanha está havendo aumento de casos do que eles passaram a chamar de fraude trans. Homens estão se declarando mulheres para ter acesso a benefícios do governo exclusivos para mulheres. Homens estão alegando agora que são mulheres quando são pegos em flagrante ou não, agredindo as suas parceiras. Assim, eles não são indiciados dentro da lei de violência de gênero. Mas vai dar certo, acredita, vai dar certo usar a identidade de gênero no lugar de sexo biológico. Qual a prova que esse homem ofereceu que ele é de fato uma mulher? Um, porque eu quero, porque eu disse que eu sou. Dois, o meu documento legal diz que eu sou. Um homem jamais poderia saber como se sentir uma mulher porque ele não possui o quadro de referências para fazê-lo. Ele sempre será uma cópia barata de uma ideia que ele tem na cabeça do que ele acha que é uma mulher. Ele não tem como saber. Porque para ser mulher você precisa nascer uma. E é interessante que o juiz utilizou como prova nada mais nada menos do que a palavra dele. Se ele disse que ele é mulher, então ele é mulher. Imagine agora um estuprador sendo julgado e ele diz o seguinte, eu não estuprei. E o juiz fala, ok, se você não estuprou, eu acredito em você. Absolvido. Tem uma briga no bar, uma pessoa esfaqueia a outra, vai preso. No julgamento ele diz, eu não esfaqueei ninguém. Não esfaqueou, tem certeza? Eu acredito em você, então. Absolvido. É o juiz tomando a palavra de um homem como evidência. Muito embora a evidência dos olhos claramente mostre diante do nariz que está diante de um homem. E ele como homem, certamente ele sabe reconhecer outro homem. Eles flertam com esse estereótipo de que as mulheres sempre têm que ser acolhedoras e compassivas. Mesmo quando pisam em cima da gente. É por isso que eu falo, viva no mundo como quiser, se expresse da forma como quiser. Cada um é dono da sua vida. Mas na medida em que você demanda ser tratado pelo sexo que você não é, você está sim começando a afetar a minha vida. E é quando esse problema passa a ser meu problema também. Odiamos o homem branco. A razão de todos os nossos problemas. Ai que linda amiga, vamos para o shopping comprar maquiagem? Mas eu falei para vocês que o Brasil seria afetado por esse caso que aconteceu na Austrália. Como e por quê? A CIDOL é uma convenção da ONU dedicada aos direitos das mulheres. E nos seus primeiros documentos, quando eles estavam assinando os tratados com os países, eles deixaram bem claro de que se tratava de sexo biológico. Mas então houve a cooptação do transgenerismo. E toda essa discussão de que ser mulher não passa de uma construção social. E aos poucos o transgenerismo foi hackeando as instituições. Inclusive a ONU. Quem me conhece pelo Instagram sabe que eu estive na última CIDOL que aconteceu em Genebra. A convite da Mátria. Por que eu fui? Porque assim como a Austrália, o Brasil é signatário da CIDOL. Se você é um país que assinou esse tratado com a ONU, significa que você deve se comprometer a proteger e alavancar os direitos das mulheres. Baseado em sexo. Mas a palavra sexo biológico virou praticamente um tabu. Então não se fala mais nessa terminologia. Eu mesma não ouvi em nenhum momento a menção de sexo biológico na última CIDOL. Na sua defesa, Salgrove disse que a Austrália, como signatária da CIDOL, deveria proteger os direitos das mulheres baseadas em sexo biológico. E o juiz ignorou. Porque o julgamento não foi baseado em realidade. E sim numa mentira. A mentira de que se um homem disser que é uma mulher, pintar as unhas, colocar uma peruca, uma saia ou uma lingerie, ele se torna uma mulher. Resumindo, porque esse precedente legal na Austrália, que é signatária da CIDOL, foi criado, todos os outros países, inclusive o Brasil, que também são signatários da CIDOL, ficam vulneráveis. Esse caso pode ser utilizado como referência, como precedente jurídico, toda vez que situações parecidas surgirem para serem julgadas. Toda vez que houver um conflito de direitos entre aqueles que defendem sexo biológico e aqueles que defendem identidade fictícia de gênero, esse caso poderá ser ressuscitado. E ser utilizado como um precedente legal. Esse caso não foi mais um caso aleatório. E você pode ter certeza que ele recebeu o apoio de muitos escritórios de advocacia poderosos. Porque eles estão todos embarcados nessa Arca de Noé. Ele não era um homem sozinho, oprimido, lutando contra uma máquina que o quer discriminar. Ele recebeu o apoio de muitas instituições, inclusive de direitos humanos. Exatamente, porque apenas pessoas que se declaram trans possuem direitos humanos. Mulheres não são humanas. O que a ONU disse em relação a tudo isso? Nada. A ONU não serve nem para fazer purê. Há muito tempo que a ONU não se importa com os direitos das mulheres. Não era agora que ia se posicionar. Agora qualquer homem que alegue ser uma mulher poderá entrar nos espaços femininos e alegar que estava no espaço certo. Não importa se essa pessoa tem boas intenções. Não importa se ela só quer entrar no banheiro e fazer xixi, por exemplo. Não importa se ela simplesmente está constrangida de entrar no banheiro masculino e quer entrar no feminino rapidinho apenas para aliviar a sua bexiga. Uma vez que o critério para determinar o que é um homem e o que é uma mulher passa pela autodeclaração, os direitos das mulheres são aniquilados. E qualquer pessoa pode ser uma mulher. O que é uma ideia, um conceito extremamente degradante. Pensar que qualquer um pode ser uma mulher. Inclusive predadores, homens com compulsão sexual, parafilias de toda sorte. O culto transgênero demanda que você negue a evidência que está diante dos seus olhos para agradar a subjetividade interna de um homem que você sequer sabe se está sendo sincero ou não. Absolutamente ninguém olha para esse homem e diz que é uma mulher. Eu ouso dizer que nem ele mesmo. Veja nessa entrevista a reação das mulheres claramente desconfortáveis. O homem com cara de homem, com voz grossa, pomo de Adão, dizendo que se sentia desconfortável no banheiro masculino. Quando ele diz Eu não me sinto bem no banheiro masculino. Logo vou invadir o banheiro feminino. Porque os meus sentimentos, como eu me sinto, a minha experiência é mais importante do que a sua. E não importa como você, mulher, que deveria estar no banheiro feminino, se sente em relação a isso. Porque os meus sentimentos passam por cima dos seus. Eu não gostava do banheiro, não gostava do cheiro, não gostava de nada daquele espaço. E se você discorda, você é uma transfóbica. Isso é a nata do narcisismo. Isso exige das mulheres que elas permaneçam quietas, de perninha fechada, falando baixo, com sorrisinho no rosto. E tudo isso é feito através da chantagem emocional e da intimidação. Ninguém acha que ele é uma mulher. Mas em algum momento a verdade passou a ser entendida como um ato de ódio. A verdade passou a ser associada a discurso de ódio. E mentir virou um ato de bondade e compaixão. Ninguém acha que esse homem é uma mulher. Mesmo os ativistas que defendem, olham e sabem que se trata de um homem. E é interessante que os transexuais de antigamente, que de vez em quando eu brinco chamando de oldie, esse pessoal é um pessoal que sabia do seu sexo biológico. Eles não negavam o sexo biológico, mas eles apenas queriam se apresentar de uma forma mais feminina. Em muitos casos, para aliviar a disforia que eles tinham. Mas eles não negavam o seu sexo biológico. E porque essas pessoas tinham disforia, elas tinham uma tendência a se esforçar para serem passáveis. Porque elas não queriam se olhar no espelho com seus apêndices masculinos, com o corpo masculino. Elas ficavam muito incomodadas com a barba, elas ficavam muito incomodadas com o rosto masculinizado. Por causa da disforia. Mas hoje o que nós vemos é que muitos homens não fazem esforço nenhum de serem... um pouco passáveis. Isso já é um indício de que eles não têm disforia coisa alguma. Então essas pessoas fazem um esforço de serem passáveis. Hoje elas dizem que não nos devem feminilidade. E você quer saber? Não devem mesmo. E nós não devemos os nossos direitos, nossos esportes, nossa linguagem, nossa materialidade biológica, nem a nossa empatia. Nós não somos suas irmãs mais velhas. Nós não devemos nada a vocês. Direitos estranhos são direitos humanos. Que direitos humanos essas pessoas não têm? Que todas as outras pessoas têm? Não é sobre direitos humanos. É sobre o privilégio de receber tratamento prioritário perante a lei. Através do reforço do status fabricado de opressão. Mesmo que para isso tenham que destruir os direitos das mulheres. E eles rapidamente migraram para a nomenclatura mulher trans. Porque isso visa confundir ao introduzir a palavra mulher. E é por isso que eu tenho utilizado a expressão homem trans identificado. Em vez de mulher trans. Para localizar o sexo biológico dessa pessoa. E em países onde as pessoas podem simplesmente ir a um cartório. E obter um certificado. Isso significa dizer que os direitos das mulheres não servem para nada mais. Lembrando a todos vocês que essas são as minhas redes sociais. Não esqueçam de deixar um comentário. Compartilhar. Dar um like no vídeo. Porque tudo isso ajuda a impulsionar. E fazer com que o conteúdo alcance outras pessoas também. Obrigada a todos vocês. E os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.